E as novidades de inverno não param de chegar aqui na Difranca. Trouxe para vocês mais um lançamento, que é uma peça toda de couro, uma peça super versátil. É uma peça que combina com looks casuais, como por exemplo, calça jeans, camiseta, camisa polo, ou também dá para vocês elaborarem looks mais sociais. Olha, se você precisa ficar muito tempo em pé, ou se você procura por um calçado bem confortável, essa é uma excelente opção. Palmilha extremamente macia, tem algumas bolsas de ar, então assim que você pisa, você sente o conforto nele. É um calçado fácil de calçar, e a tecnologia dele vem aqui, nessas bolinhas que tem tudo aqui no seu lado, ou seja, em cada pisada que você der, você vai sentir o conforto maior para os seus pés. Então, tenho certeza que essa vai ser a opção ideal para você. Esse calçado já está disponível, esperando por você. E aí